O monopólio do senhor Raoni está apenas começando, é o início do monopólio do senhor Raoni. O senhor Raoni vai fazer 90 anos, o senhor Raoni nasceu em 1930, quando Getúlio Vargas tava amarrando o cavalo em obelisco, ele já tava vindo ao mundo, no Xingu, naquela florescência, naqueles aromas do Xingu, e com 15 anos de idade, em 1945, o Brasil tava entrando na guerra e o Raoni já tava fazendo o beiço, já tava botando aquele bodoque no seu beiço. Em 1954 ele conheceu o rei Leopoldo II da Bélgica, que veio fazer uma expedição por terras selvagens e conheceu esse extraordinário, que não era cacique, ainda viraria cacique, chefe, líder tribal, Morubi Xaba, Raoni, Metukitiri, 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 é, é. E aí agora, ele é há anos uma celebridade, né, você sabe que em 1978, né, foi feito um documentário sobre ele em 78, quando tinha gente que ainda tava na caserna, ou será que já tava sendo expulso da caserna, não me lembro, não, em 78, quando o cara era sargento, ele já era a estrela de um documentário que o Marlon Brando fez questão de gravar a introdução no auge da sua fama. Depois, em 1984, ele encontrou o ministro Mário Andreasa, e sabe o que que ele fez? Ele comeu o ministro atrás do armário Andreasa, é, ele se pintou pra guerra, é, encarou o ministro Mário Andreasa e disse, vocês vão demarcar, vocês vão demarcar o parque do que já tinha sido proposto pelos irmãos Vilas Boas, que já tinha sido criado em 1953, porque sim, o Raoni só tomou contato com o homem branco em 1953, quando os irmãos Vilas Boas chegaram lá, né. E o Raoni é tão indestrutível, o Raoni é tão inacreditável que ele superou até o Sting, cara. É, cara, imagina tu fazer uma viagem por 17 países com o Sting do teu lado, cantando? Não, tô brincando, né, cara, o Sting é legal, né, mas é, cara, o Sting é do polícia, né, cara, ele ficou do lado do polícia ali e resistiu, né, cara. Depois ele foi visitado pelo James Cameron, né, esse diretor que afundou o Titanic, mas também criou o Avatar, pela Sigourney Weaver e pelo Arnold Schwarzenegger, pelo Schwarzenegger, Schwarzenegger é amigo do Raoni, e o Schwarzenegger é o exterminador, é o exterminador, o Schwarzenegger, se o Raoni fizer assim, o Schwarzenegger dá uma surra, dá uma surra nesses caras que andam aí falando mal do Raoni. O Raoni vai ganhar o prêmio Nobel da paz, o Raoni vai viver pra sempre, enquanto outros estarão muito brevemente enterrados em cova rasa, enquanto a floresta arde em cima deles. e a floresta do Raoni florescerá para sempre. Viva Raoni, viva o nosso cacique Raoni, futuro prêmio da paz, prêmio Nobel da paz. É isso aí, até logo. Bom domingo! Bom domingo! Bom domingo! Bom domingo! Bom domingo! Bom domingo!